E aí, tudo bom? Hoje a gente vai estar sobre a anomalia vascular fibroadiposa. E lembrando que a gente tá falando aqui, nesses vídeos que a gente tá falando sobre doenças cardíacas, vasculares, tá? E que a gente tá falando aqui de anomalia. Eu tô gravando com essa blusa aqui, ó, que é a anatomia do matuto, tá? Bom, você sabia que existe a anatomia do matuto? Existe sim. Você sabe o que é pau da venda? Você sabe o que é bucho? Você sabe o que é, por exemplo, os quartos, a pá? Isso aí é a anatomia do matuto. E eu, como anatomista, tá certo? Fico muito feliz. E aqui, ó, tô mostrando pra vocês aqui que a gente também tem a nossa anatomia, tá? Mas enfim, gente, ó, se você quer aprender anatomia, não se esquece aqui que eu sou anatomista e sou escritor do Atlas Clínico de Anatomia Mússica Esquelética. Aqui não tá a anatomia do matuto, a anatomia do matuto tá só nessa blusa, tá? Mas se você quer adquirir o nosso Atlas Anatomia, tô deixando o link aqui na descrição. Mas enfim, vamos falar sobre anomalia vascular fibroadiposa. Anomalia, você sabe que a gente tá falando de estrutura e vamos cair aqui pra dentro pra você ver o que que é. Então, olha só, aqui, ó, são alterações musculares fibroadiposas. Então, o tecido adiposo, ele começa a ter um aspecto, tá, diferente. E aí, esse paciente, ele tem essa anomalia. Então, ó, são alterações musculares fibroadiposa e canais venosos dilatados. E vamos chamar aqui, ó, de flebecasia, tá? Tá, causando dor e contratura no local, tá certo? Então, tem vários sintomas vasculares que o paciente não tem, às vezes, uma... É, tem várias doenças vasculares que, às vezes, o paciente não tem sintomas, assim, de parestesia, de queimação e tal. Mas anomalia vascular fibroadiposa, ele tem sim, tá? Então, aqui, ó, o paciente, ele apresenta uma lesão, tá certo? E essa lesão, ele vai começar a ter um comportamento anatômico, morfológico, que vai gerar algumas repercussões. Por exemplo, quais são as principais causas em que uma pessoa pode desenvolver uma anomalia vascular fibroadiposa? Então, aqui, ó, principalmente mutações somáticas pós-igóticas do gene PIKCE3CA, tá? Então, isso aqui são as principais causas, tá? O paciente sente bastante dor. A panturrilha, tá? É um músculo que, geralmente, ele fica muito acometido, tá bom, gente? Bom, sintomas, dor severa, tá? Lesão na panturrilha, que é localizado, principalmente, no compartimento posterior da perna. Essas dores, gente, são dores, realmente, bastante severas. Esses pacientes, eles, quando chegam aqui na clínica, tá? Essa musculatura tá no estado de contratura. A gente tem que fazer muito trabalho pra tentar melhorar um pouquinho a soltura dessas fibras musculares, porque elas ficam ali, ó, aderidas, ficam juntas, contraturadas. Tem muita formação de ponto gatilho, que são aqueles nó, tá? Que, quando aperta, dói. E a fisioterapia ajuda muito. Principalmente, se a gente trabalha com o trabalho, com o procedimento de manipulação, pra soltar, e de foto, biomodulação, com LED vermelho e infravermelho, tá? Mas isso a gente fala em algum outro vídeo, pra esclarecer a você como é que funciona esse tratamento. Então, olha só, aqui o diagnóstico, tá? São pelos sinais e sintomas clínicos, tá? Radiografia, resultados histopatológicos. Lembra que eu falei pra vocês aqui, ó, dessa situação que são mutações somáticas, pós-igóticas do gene PIK3CA? Aqui, ó, ultrassinografia com Doppler, porque aí você vê todo o processo vascular, tá? E ressonância magnética. Então, tudo isso aqui são meios de você conseguir chegar a um possível diagnóstico de anamalia vascular fibroadiposa. Então, olha só esse paciente aqui, gente. Olha só a diferença dessa panturrilha aqui, ó. Nós temos aqui a panturrilha do lado esquerdo, a panturrilha do lado direito. Olha aqui o volume dessa panturrilha, pra você ver como ela é muito maior, tá? Olha só o volume dessa panturrilha do lado esquerdo, pra essa panturrilha do lado direito, tá? Bom, esse paciente aqui, ele tem resultados muito bons com fisioterapia. O tratamento, na maioria das vezes, tá? Pode ser através de injeções intralesionais de esteroides, porque isso aqui vai ajudar bastante a melhorar o processo inflamatório. Bloqueios neurais, tá certo? Então, terapia de bloqueio também pode fazer com que o estímulo neural diminua um pouquinho e a sintomatologia vai diminuir. ressecção cirúrgica e criou a baulação percutânea guiada por imagem. Então, gente, isso aqui, tudo são situações, tá certo? Em que você pode, de certa forma, melhorar a anomalia vascular fibroadiposa, tá? Agora, assim, eu vou mostrar pra vocês aqui, fazer um desenho de como você também no consultório de fisioterapia pode melhorar. Então, trabalhos com manipulação, tá certo? Manipulação facial, tá? Você melhora toda a estrutura do músculo. Trabalho com fotobiomodulação, tá certo? Um trabalho com ultrassom, ultrassom terapêutico, tá? Trabalho algumas vezes que você faça alongamento, alongamento. Então, tudo isso aqui, o fisioterapeuta pode trabalhar na clínica pra melhorar esses pacientes que têm anomalia vascular fibroadiposa, tá certo? Mas, na verdade, tem que ser acompanhado também com o médico, tem que ter uma série de outros procedimentos que podem servir como intervenção pra melhorar essa situação lesional, tá ok? Então, gostou desse vídeo? Se você gostou, clica aqui embaixo pra você se inscrever. Ativa as notificações e passa esse vídeo aí pra galera, tá, gente? Porque você pode ajudar as pessoas que têm uma situação dessa pra entender um pouco o que é a lesão e pra entender qual é a melhor forma de tratamento. Outra coisa, tá? Lembrando que a gente aqui tem o creme Relax Clinic, tá? Então, esse aqui foi um creme que a gente lançou. Esse creme, gente, olha só. Ele tem cúrcuma e tem copaíba. Além de ter, ó, canela de velho, sebi carneiro, aloe vera, arnica montana. Uma série de componentes pra melhorar não só a circulação periférica, mas também pra melhorar processos inflamatórios e dolorosos. Se você quer adquirir o Relax Clinic, vem aqui na descrição que a gente tá deixando o link e a gente manda ele pra sua casa, tá? Com mais um cheiro no coração, um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!